A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O estrangeiro que ia lá para conhecer Outros que estavam lá estudando E ouviram falar do Artigas E nunca tinham ouvido falar do Artigas E essa guriazinha foi muito legal Porque tu vê que é uma guriazinha E por que tu vê aqui ela disse A artigas é... como é que ela disse... Prócer E esse resminório O namorado brasileiro Ela disse que era o meu namorado brasileiro E eu trouxe aqui porque ele tem que saber quem é o Artigas Ele tem que conhecer o Artigas Ele não podia ir embora sem vir aqui ver o Artigas. Nos lugares nasceu também em Las Piedras, que foi a primeira batalha. Também foi muito legal que a gente encontrou um cara que era descendente de Charrua. Então imagina aquele cabelo Charrua ainda, ele falando também o que significava o Artigas para ele, Charrua e tal. E o que eu te contava? Então, contava isso, que era importante, porque tinha sido um cara que tinha respeitado Charrua, que tinha considerado Charrua não como nada, como todo mundo considerava. Eu te estou perguntando tudo isso, porque toda essa parte, quando eu era criança, eu nasci lá, então eu comecei a escutar falar de Artigas na escola. Claro. E toda essa parte para mim foi apagada. Para mim, Artigas era um prócer da patria, né? Aquel homem instruído, leído, que dizia palavras hermosas, palavras, né? E, este... Pero generalíssimo. Eu venho a descobrir o Artigas, este Artigas que conheço agora, já depois de grande. De grande quanto assim? De grande, quando comecei a ter, quando comecei a ter base política, não intuitiva, mas base política já teórica. Não quando fui aquele estudante secundarista, né? Que estudava história, né? Que estudava história, né? Dentro da história estudava a liberação dos pobres. Então estudávamos. Claro, Artigas sempre foi o líder, não sei, né? Mas não o Artigas que conheço agora e que eu quero. Acho que hoje em dia se faz diferente. O próprio Artigas, esse que tu viste ali no mausoleiro. E... Isso foi Galeano. Galeano que me deu a dica a mim. E... Esse não era Artigas. Artigas subido naquela alazane, com toda aquela... No. O Artigas, não. O verdadeiro Artigas. Era um montonero. Contrabandista. Porque era o que se fazia nesse momento. Donde estava o povo pobre. Ele não era dos mais pobres. Ele era de uma família que... Tanto é sacícara assim de instrução, né? Ele não era analfabeto. Ele era... Ele era da melhor instrução, né? Que eram os padres. Um conheço de padre. Mas ele não era general, assim, não. Os indios e os gaúchos diziam... Mi general. Porque como hoje em dia... Tu ves um arquiteto, um engenheiro e dizem... Doctor. E tanto que o Artigas nunca foi general, na verdade. O povo é que deu a ele esse nome, né? Pero era o povo... O povo que estava com ele. Ele foi de alpargata e de poncho. E de bota. Pero de bota de gaúcho. E de cavalo. Pero de cavalo... Que marrom. Sim, marrom. Não de Alassane. Não de Alassane. E por isso é que a gente não o conhece muito. Então, eu não estou tirando... Cuidado, hein? Não estou tirando nenhum mérito, nem a Bolívar. Nem a Sant Martins. Não... 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 Não ouvi falar de... Como... De San Martins. Não é certo? O passo dos Andes de San Martins. É indiscutível. Não é que está discutindo isso. Mas Artigas esteve em contacto com eles. E escreveu cartas com eles. E por que nunca se dizia? Artigas era federalista. Não é certo? E a luta dele foi por a federación. E por que nunca se dizia isso? Incluso tinha... Um... Tinha um ditado que o apretivo não era assim... Secundarista. Viva a Santa Federación. Muera os salvagens unitarios. Porque Artigas era que era contra ele e matava. E ele botava dentro de... De um coro de vaca... Este... Cru... Recien... Lo botava... botavam as pessoas ali dentro do sol para que arrebentassem dentro e isso era o que Sarmiento escreveu, claro, porque ele foi contra o poder de Buenos Aires, sobretudo a nós mas artiga era o que morava nas torderias, o que os soldados dele nunca foram ele nunca usou aos negros e aos mulatos e aos escravos e aos escravos para o exército de liberación vem cá que se tu peleas comigo, depois tu vas a ter a liberdade não, eu tinha junto, era o exército eu penso que essa visão do artigas prócer ainda permanece esse artigas do povo, esse que nós conhecemos, ele realmente ele ainda eu acho que está escondido para a maioria da população está, mas não para todos eu tenho visto muito este trabalho entende? e eu vou te dizer, eu acredito que tem sido justamente essa evolução que teve e vamos entendermos Uruguai dentro da América Latina foi um país próspero desde 1910 quando Valle fez a reforma liberal que naquele momento era a revolução, separou a igreja do Estado implantou o divorcio com asombra da mulher escola pública, laica e obrigatória asignación familiar por filho todo isso foi em 1910 e isso parecia que era uma revolução os trabalhadores sindicalizados e tal então Uruguai sempre se achou como que se achou, não, frente aos países alrededor da Argentina e Uruguai as leis sociais eram muito mais evoluídas imagina, tem coisas que recién agora na Argentina ontem, ontem, ontem se aprobou a lei de divorcio por separação de pessoas que faz 25 anos que não moram juntas e não se podiam divorciar porque não tinham a asignatura uma das partes que não queria asignar e não podiam... ontem, 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 imagina um século e meio, um século e anos e isso Uruguai... então as universidades foram promovidas já desde a época de Valle públicas, universidades públicas, profundas de grandes estudos de grandes pesquisas pesquisadoras universidades pesquisadoras então tínhamos que ter um general em chefe não podíamos ser um montonero até porque naquela época o ser montonero era como hoje em dia dizer... como é que se chama? os... esses que andam tirando bombas terroristas eu quero ser terroristas na minha época quando me criava hoje em dia o ser montonero era ser do povo e isso que era Artigas Artigas morava na torderia tinha o dinheiro que tinha para repartir entre os negros e os indios para comprar comida então tinha assim vallou da cama tirava assim então vai, compra isto compra o outro 1813 1813 a primeira reforma agraria e isso se falava mas não se falava como reforma agraria se dizia as instruções do ano 13 porque... e são as instruções do ano 13 porque o himno mais artigo dizia instruções claro porque não existia a palavra reforma agraria mas que são as instruções do ano 13 então você diz ai porque havia que ocultar era mentira que fosse contrabando se contrabando era o trabalho do povo e era também a resistência era resistência era a forma de resistir e também é interessante que Artigas a gente estuda muito o congresso amficcionico que é aquele congresso que o Bolívar fez no Panamá que foi um congresso de generais e o Artigas fez o primeiro congresso dos povos que foi um congresso de povo mas isso não se sabia não é que não se sabia se sabia mas não se falava não se dava de destaque quando eu descobri tu me perguntas eu te digo quando eu teóricamente comecei a ter base política teórica e comecei a orgar e come e não sou eu calma não sou eu porque sou uma iluminada toda a minha geração e a geração de meu pai muito mais eu acho que meu pai morreu sem saber que na verdade era ele gostava de Artigas ele gostava de Artigas ele gostava de Artigas o que ele está dizendo porque eu vejo que a juventude é eu por exemplo eu tenho uma filiada que tem 50 anos e é professora secundarista o irmão dela também mora aqui ele é tradutor ele é tradutor formado aqui na Ustinosa e eu vejo essa juventude para mim é jovem 50 anos é jovem então que está morando sobre isso e incluso tem tem saído uns estudos muito lindos que eu recebi por e-mail e são publicações publicações que eu teria que procurar depois eu posso te atepassar são publicações feitas por pesquisadores mas pesquisadores que justamente estão descobrindo isso e são gente que estou falando assim 50 anos então eu não sei como está a escola não sei como está o liceo nosso mas eu vejo que as pessoas têm tomado esse outro caminho há uns dias atrás por e-mail alguém que mora lá viu uma foto de artigas tua e ela manda a dizer que é onde é e eu entendi mal e lhe dei toda uma explicação e resulta que ela depois me contesta e me diz não sei a onde que é e aí eu lhe pedi desculpas é uma apaixonada por artigas também e eu entendi mal eu entendi que ela está dizendo quem é esse quem é esse quem é esse e ela falou isso ela falou justamente isso quem é esse onde é onde é de onde é ah não isso foi de onde é esse eu entendi eu entendi meu Deus esta mulher não sabe não esquece a terra pergunta para ela e não sei o que tal 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 então você diz não é um moro aqui só que não sabe o que é que ela sempre me manda fotos de artigas também e a gente fica trocando eu ri quando eu vi e foi um mal entendido não é mas você vê por exemplo eu não sei essa pessoa quantos anos pode ter mas com certeza que é maior que eu e se mora em Uruguai é uma pesquisadora e se interessa inclusive tem uma historinha com ela que ela fala do artigas do filho que deve ter uns 7 anos mais ou menos e aí um dia ele foi numa praça e viu o artigas lá a estátua e é uma estátua que ele está sincero ele foi meio triste ele perguntou mãe por que ele está triste aí ela contou um pouco da história dele aí ele pensou andou pra lá andou pra cá subiu na estátua e abraçou e ele abraçou tipo assim para ele não ficar triste mais para não ficar mais triste achei tão bonito aquele carinho essas coisas não existiam na minha época essas coisas não existiam na minha época na minha época era um generalismo não tinha proximidade não tinha proximidade e o que te parece assim como é que isso soa para ti no teu coração que eu fiz o caminho de artigas e existe um momento naquele êxodo que eles eram 16 mil pessoas andando atrás dele como é que isso vem na tua cabeça que te parece isso uma pessoa que consegue arrastar tanta gente é que sim eu te vou devolver a pergunta com uma pergunta por que tu achas que Luís Carlos Prestes conseguiu fazer isso? tu sabes por que? a resposta está aí o que é que Luís Carlos Prestes tinha? o Brasil o seguia oito mil quilômetros oito mil quilômetros estava lá em baixo de Lombu junto com Ancina que Ancina foi um negro que ele o liberou não é certo? e que foi amigo camarada dele nunca foi escravo sim foi liberto no mesmo dia que foi comprado claro foi liberto no dia que foi comprado e daí para frente ele conversava com Ancina que Ancina seria um escravo e seria nulo como é ser intelectualmente pero seria um esclarecido um homem que sabe onde se sufre como se sufre para que se sufre então dialogava com Ancina e chegou um momento que ni Buenos Aires ni desde Perú no podiam com o povo uruguai e então foram a buscarlo para traerlo e quase que o tenían convencido e alguém foi e falou não vai porque te matam o que queriam era trazerlo para... porque o rei morto foi imposto morto foi imposto morto foi imposto e havia que matarlo porque o povo ele estava lá embaixo do Umbu tomando mate com Ancina e o povo seguia pensando em ele e não podiam arrear esse povo não podiam movilizarlo porque pensavam em Artiga pero por que? para mim é isso entende? quer dizer quando eu descobri porque eu também eu... eu... minha escola e meu meu liceo sempre foi com miradas hacia a Europa então eu vim descobriendo as coisas depois então eu... eu... lice a lo prestes eu não sei eu vim descobrir no exilio eu veni a descobrir e então aí tuve e dizer como que o povo no exilio e passa fome e morre doente no caminho e enfrenta por um ser por um ser E aí que é o que é esse ser teiro, o que ativa, não é aquele que vai arreando o exército pago. Ele vai arreando um povo, em busca do que um povo quer, quer verdade, quer um pedaço de terra para poder plantar a comida. Que coisa mais simples que essa. Na Banda Oriental havia 17 mil pessoas, 16 mil os saíram. Quem era que não os saía? Os que tinham a terra, os que saíram. Aí tu entende como as palavras dele não são palavras que as leva ao vento. Como é possível que esse indivíduo falasse, sejam os orientais tão ilustrados como valente por... Que outro general falou isso? São Martins falou palavras... Seamos livres, o demais não importa. Bárbaro... Militar... Artigas não, coitado. Artigas era o senhor do povo. Ele disse... Não... De que estudar? Eu... É bom que você estude. Quem foi que falou isso agora no siglo XX? Ele disse... Ele disse... Ele estava no meio da guerrilla e tinha os livros. Quando... Quando... Quando o... Asesinaron em Bolívia, estava com o capitão em baixo do braço. Ele não estava sem sapatos, piolento, feito farinha físicamente, mas com um livro em baixo. E outra frase do artigo é... Mi voluntad... Emana de vosotros. E elas cesam de vuestra presencia soberana. Artigas falou de soberanía. Em 1810, 1810. Agora te hagas... Porque a soberanía... Porque, que se eu... Pagam a dívida externa. Para mim... O melhor. Mais que Bolívia... Eu não posso dizer que sou melhor porque fica mal. Fica chato. Mas... Que ninguém escute. Mas é... Como mente esclarecida... E também... Eu vou te dizer... Personalmente... Personalmente... Por a linha política que eu tomei. Eu tomei uma linha política. Que, né? 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 Eu tenho... Firmeza política porque... Por causa de que depois a gente vai... E tu veis como que artigas... Tinha... Tinha... Eu acho que tinha a mesma linha... Tinha a mesma linha política que ele. Em diferente época... Com diferente... É... O que mostra que a herança dele... Apesar de tentar ser escondida nesse generalíssimo... Ela perpassou o DNA do povo oriental. Claro. E não se saiu. Não se saiu disso. Ele queria isso de verdade. Tanto que, quando foi derrotado, disse... Bom, é isso que vocês querem? Não é o que eu quero. Tchau. Tchau. Tchau e vença. E tanto é assim que... Estando lá... Não tinha como arrear este povo. Não tinha como sustentar... Porque este povo só queria artigas. Então vamos a buscarlo para matá-lo. Porque... E então... Como João Pedro... Eu sei que ele tinha uma amizade... Persona... Ademais de todo o político... Mas ele tinha uma... Por que que não? Porque João Pedro não sabia. Ele levou os livros. Ele levou os livros. Ele se enlouqueceu com artigas. Ele se enlouqueceu com artigas. Tanto é assim que... Quando fez aquela... 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 Este... Carro... Como ele... Não. Aquela escola de samba. Te lembras sobre os libertadores? Sim. Ele o puso em destaque junto com os libertadores. Com Bolívar. Não é certo? Não. Aí é que ele deu o destaque. Porque ninguém falava dele. Não. Completamente esquecido. Se começou a falar... Se falava dele porque todo o povo tem que ter um... Um herói. Então... Tem que ter uma estátua na praça. Sim. Vamos ver quem pode ser. Ah, esse está bom. Vamos lá. Está? Está? A artigas, a La Valleja, a Ribera... Deu o seu livro. Deu o seu livro igual. Está. 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 Na época que eu estudava, estaban todos na mesma linha. Está? Está? Está na rua importante. La rua Ribera, la rua La Valleja, e la rua Boulevard Artigas. La rua Artigas era muito. Siempre foi muito legal. Isso, sim. Com o ombude e tudo. Mas... Aí, quando Chávez descobriu isso, e foi por isso, entende? E aí foi que eu comecei a incomodar aqui os brasileiros. E foi ótimo. Porque eu também fui muito nessa. E entende? E agora, por exemplo, a Cristina Kirchner. Também levantou a... Levantou a imagem... Juana Surduy. Viste? Juana? Juana? La... 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 El monumento que hicieron a Juana... É... Eu lo vi em televisione. E... E me deixou... Sinar. Tá? E... Felipe Varela. Para a Lucile. Ah, porque o Higgins, porque San Martín... E Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez era un zafado. Igual que Artigas. Andava metido. Em cada rancho tinha um filho, porque Alain Domas era bonito, igual que a Tiga, porque são bonitos por dentro e bonitos por fora. Houve que matá-lo, a Manuel Rodríguez, como a Felipe de Varela, e matá-lo e enterrá-lo Só que agora, politicamente, estamos trazendo. Somos autênticos. Agora, essa estatua que fizeram duas artigas lá na meseta, é uma coisa também de matáculo. E não sei quando é que fizeram isso. Não sei também, não vi, eu tenho que procurar depois na internet. Mas é lindo, porque, na verdade, aquele lugar que ele escolheu ali é o lugar perfeito, porque ele vê o rio dos dois lados, e ele vê praticamente todo o Uruguai, todos os lados. Então, ele ficou em cima de uma colina onde ele via tudo, então, estrategicamente perfeito. E aquela estátua imensa olhando para aquele Uruguai, que é um símbolo também. Nossa, aquilo ali foi bacana. Tomara que conservem aquilo. Porque... E quem foi? Tu tem ideia quando que foi? Não, não sei. Eu tenho que... Mas foi feito depois da ditadura, então? Eu acredito que sim, é novo. É coisa nova. Inclusive o parque, tudo. Tem um parque... Que bom, eu gostaria de poder verlo. Não, quem sabe ainda vamos ir lá de novo, porque eu tenho que ir lá de novo. Porque tem que ir a Taquarembó e Salcipoedos. Taquarembó, que foi a batalha que eles perderam e acabou tudo. E Salcipoedos, onde os Charruas foram assassinados pelo Rivero. Então, eu também quero ir lá, assim. Mas, em princípio... Ali vale a pena, viu? Ali é um lugar para ficar assim. É muito, muito importante. E ele, na verdade, é um lugar... Você vê como é essa coisa de Artigas, né? É um lugar que as pessoas vão para... Com as famílias, piquenique, papapá, papapá. Em tese, muitos dos que estavam lá não conseguem compreender a dimensão do Artigas. Esse Artigas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão vivendo ali naquele lugar essa coisa simples da vida do Artigas. Porque é o piquenique, é aquele lugar cólico, entendeu? Então, esse espírito artiguista está ali. Como eu digo, está no DNA. As pessoas vão lá para visitar, para passar a tarde, para passar no domingo. Muitas vezes, não é nem para ir lá para ver o Artigas. E nem tem a dimensão daquilo ali. Mas, é o espírito do lugar, não tem? Como é o parque de Ayui também. Onde é um parque. É um parque. Então, as pessoas vão lá para quê? Para ficar à toa, para ficar rindo, para ficar brincando. Para ficar na vida ao ar livre. Na beira do rio Uruguai, muito bem cuidado. Entende? Então, assim, é o espírito da Artigas ali também. E lá em Las Piedras também tem um monumento gigantesco, assim. Mas o monumento é grande. Aí lá em cima tem o Artigas e tal. Mas, assim, é uma coisa muito grande, assim, de tijolo. O destaque é para o monumento, não para o Artigas. Mas, ao mesmo tempo, também é bonito porque é um grande parque. Onde também tem... Eu não acredito que nas escolas estejam fazendo... Eu também não, acho que não. Eu acho que esse prócer ainda, aquela ideia do prócer... O Artigas no Alasão... O grande general. O padre da Pátria. O padre da Pátria. O general dos povos livres. Mesmo essa frase, o general dos povos livres, que é a coisa mais linda do mundo... Não é entendida como o general que foi escolhido ali na beira do rio. Quando ele disse, gente, volto para casa. Ou estou indo, voltem. Ele disse, não, tu é o nosso chefe. É o chefe da banda oriental, o general. E ele nunca foi general. Nunca. E tu sabes que isso também, entende? Eu comecei a pensar nisso agora, depois. Se lhe falava general porque era... Como hoje em dia tu dizes, sim, doutor. O doutor. É aquele que está na frente. Por isso que eu digo, quando o povo nomeia general, tem outra conotação, a palavra general. Não é a conotação do general. Não é a conotação de generalismo. Isso, isso, isso. Que é o que a história oficial... Que é o que a história te quer mostrar. É. Mas eu acho que coisas como essas que a gente vai fazendo... Eu acho que também vão... Que os livros estão sendo escritos, os vídeos estão sendo feitos... Sim, sim. E eu recebi umas pesquisas que fizeram umas historiadoras muito interessantes. Muito tempo depois vai se voltar a esse tipo de ideia. Quer dizer, é o verdadeiro Artigas, né? Claro. E... E pronto. E aquele Artigas que está lá nas praças, ele vai continuar sendo também. Além daquele Artigas, o verdadeiro está ali também. É o espírito. Agora, quando eu fui no mausoléu, até escrevi naquele texto que eu escrevi a primeira vez que eu fui lá, Que pra mim, o Artigas não tinha... O resto dele não tinha que estar ali, né? Tinha que estar lá na meseta. Claro. Porque lá é o lugar dele. Porque lá é o lugar dele. Porque não está mais aí. Pois não está mais. Não, não está mais. Não, não está mais. Não, não está mais. O Frente, quando... O primeiro governo do Frente, tiraram. Porque esse mausoléu foi feito na época da ditadura. E é um negócio sombrio, né? Um negócio sombrio, quer dizer... Não tem nada a ver com Artigas e conosco. Não, não é. E justamente porque a ditadura civil e com militar quiso colocar um generalismo, né? Claro. O generalismo é franco, né? Como se fosse um deles, né? Claro. E não era. Não, não. Mas agora a gente está recuperando essa história, eu acho que... Isso só vai aparecer cada vez mais. Porque não tem como tapar, né? A história. Inclusive tem a história do próprio negro Ancina. Que eles fizeram uma estátua pro Ancina lá em Montevidéu. Só que eles pegaram a fotografia de um outro soldado que não era ele. Que não era ele. Que era o Manuel Ledesma, que também foi soldado e tal do Artigas. E aí fizeram a estátua. A estátua é linda, mas não é ele. Entende? É engraçado, né? Claro. E agora tem um movimento lá no Uruguai do pessoal que quer que aquela estátua que está ali seja do Manuel Ledesma, que é ele mesmo, que outra seja feita por Ancina. E é legal que o Ancina, mas ele era poeta, ele era cantor, ele era trovador. Também estão se recuperando as obras dele, os poemas dele. Ah, é? É. Tem inclusive um cara que eu estou atrás do livro dele, chama-se Gustavo Obelha, que é um historiador, que inclusive o último livro dele é só sobre o Ancina, recuperando coisas assim. Olha que interessante, isso eu não sabia. Sim, eu também estou atrás. Eu estou tirando agora. Eu estou atrás. Isso é muito interessante. Ai, é bom que tu me... Porque dá outra dimensão para o Ancina também. Porque as pessoas falavam que o Ancina era o serviçal do Artigas. Não era, ele era, como tu falou, ele era o cara com quem o Artigas discutia. Claro, essa é a ideia que meu pai tinha de Ancina. O Artigas discutia com ele. Eu descobri, eu descobri a Ancina há muito pouco tempo atrás. Meu pai já estava morto, sabe? Para meu pai toda a vida, Artigas foi o general, que tinha um negro que recebava mate. É, não, não era nada disso. Não era nada disso. Que não era negro, era índio. Companheiros eles eram. Companheiros deles. Mas eu não tinha ideia de que... Eu descobri há pouco tempo atrás que ele conversava muito com ele. Sim, era um companheiro. Assim, de discutir estratégias. De discutir, claro. Porque o Ancina, o que você sabe agora, ele não tinha aquela instrução formal. Claro. Mas ele era educado e culto. Porque ele fazia poemas. E recuperando os poemas dele. Ui, que interessante, o poema Ancina. Sim, sim. Que ele era pajador. Então ele fazia... Claro, o famoso pajador. Que o pajador já tem essa coisa. O pajador é aquele que faz poesia no... Na hora. Isso que é o pajador. E pra isso ele tem que ter todo um conhecimento da realidade. De a realidade e ser daí. Ser da terra e... Porque o pajador que anda a cabalo com um violão e se sienta... E faz na hora. Isso. E o grave problema dos pajadores é que não tem um que escreve o que ele... Então... As grandes... E os pajadores, por exemplo, na época das domas e tal... Então se põe dois pajadores ou três. E um pega o violão e canta e faz o que faz. E o outro depois responde. É um contrapunto que há. E a ver quem fica por último. E o contigo é de uma produção intelectual incrível. Mas na minha época a gente estudava a poesia da Espanha. A gente não estudava os autores noços. Literatura era espanhola, era francesa. E outro também, que eu também agora peguei um livro pra ler. E que eu estou lendo e que também é uma figura incrível. É o filho do Artigas, o Andrésito, que não era filho mas era filho. Que é o filho de uma Índia, Chahua, não Índia Guarani. Que o Artigas deu a ele o seu nome, André Artigas. E que foi general dele também. E aí agora teve um cara que escreveu a biografia do Andrésito. Que é também um cara especialíssimo. Porque os filhos de Artigas todos morreram muito cedo. Ele teve vários. Deve ter rolado o filho aí que a gente não sabe. Mas esse particularmente era o filho dele no sentido do filho... No coração e na herança da política. De como conduzir a política. Ele era igual o Artigas assim. E ele era filho de uma Índia. Era filho de uma Guarani. E descobri, veja que nasceu em São Borja. A cidade onde eu passei a missa. E eu descobri agora também. Então imagina que eu estou enlouquecida com esse aí agora também. Claro. Com esse Andrésito. Porque é o cara também. A maneira como ele ia conduzir. Como ele também conduziu as batalhas. Tudo igual ao Artigas. E Andrésito? E que passou com Andrésito? Ele foi morto também. Eu não terminei de ler o livro ainda. Mas ele morreu por essas batalhas aí também. Nem se sabe como. Não deve ser. Se sabe, digo, mas não está nos análises. É que não é uma pessoa que está... É um anônimo. Um anônimo. É. Mas agora, como eu te falei, estão recuperando ele porque ele era fiel. Figura fiel ao Artigas. É uma história linda também. É uma ideia do Andrésito. É. Ah, eu estou assim assinada com a história dele. Mas como agora eu estou muito envolvida com essa história do vídeo. Eu nem quero me debruçar sobre essa. Porque essa aí depois eu quero fazer um vídeo sobre ele. Porque eu tenho que ir para lá e entender a minha cidade onde eu nasci. Que eu nunca ouvi falar desse Andrésito. Entendeu? E ele nasceu lá. E em tua cidade ainda tem índios? São Borja? Sim. Possivelmente não como uma aldeia, mas deve ter. Descendentes, né? Charrua, Minerva. Porque tu descobriste que ainda tem algum Charrua. Sim, Charrua tem. Charrua tem. Charrua tem. No Uruguai muitos. E no Rio Grande do Sul tem inclusive uma aldeia Charrua já. Como? No Rio Grande do Sul tem uma aldeia Charrua. Uma aldeia. Família, sim. Cinco famílias. Que vivem na aldeia como Charrua e que conquistaram o território como Charrua. É. Ah, é. Uhum. E tem um movimento grande no Uruguai. Descendentes de Charrua se constituindo Charrua de novo, né? Como Charrua, não como descendente. Recuperando o idioma, tudo. Ah, que bom. Não lembro. Tem uma mulher inclusive que infelizmente não pude entrevistar ela que nos desencontrando. Na minha época, na minha época, o Charrua era aquele indio que teve que ser extinto porque era rebelde. que não se adaptava à civilização. Isso é o que eu aprendi na escola. Os guaraníos ou guaraníos eram mais calmos, então se adaptaram mais. Eram muito trabalhadores. Porque indio não é muito trabalhador. Indio é mais bem assim, né? Mas foram civilizados agora. Os Charruas nunca... Tanto é assim que está na mentalidade que quando jogam no partido de futebol e o Uruguai vai perdendo e depois viram o jogo, te dizem a sangue Charrua. Ao mesmo tempo que bota no chão, levanta, né? A sangue Charrua. Aquele famoso, em 1950, quando o Uruguai ganhou o Brasil. Ela era a sangue Charrua. Mas isso sim, os Charruas desapareceram todos. Porque Charrua não pôde ser civilizado. O que acontece é que quando teve o massacre em Salsipoes, muitos conseguiram fugir. Então eles foram tudo pro Rio Grande do Sul. E ali muitos se agregaram, inclusive depois, mais tarde, à Revolução Farroupilha. Então os Charruas também estão dentro da Revolução Farroupilha. É uma história linda. Mas os Charruas... É outra história. Tá bom.